Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar sobre o filme My Best Friend Exorcism O exorcismo da minha melhor amiga que saiu agora em 2022 Então por favor, se inscreva, deixa o like, esse canal é novo E comente abaixo dando a sua ideia também do que você achou sobre esse filme O ano é 1988 As alunas do segundo ano do ensino médio, Abe e Gretchen São melhores amigas desde a quarta série Mas depois que uma noite de mergulho de todo mundo peladão Está desastrosamente errado, Gretchen começa a agir diferente Ela está mal-humorada, ela está irritável Incidentes bizarros continuam acontecendo sempre que ela está por perto A investigação de Abe eleva algumas descobertas surpreendentes Bom, agora vamos esclarecer alguns pontos Como é que a Gretchen se torna possuída? Abe e Gretchen são as melhores amigas Em breve vão separar-se indefinidamente A família de Gretchen está a mudar para outro estado Por isso Gretchen vai terminar o seu último ano Felizmente ou pelo menos é o que parece para os amigos Eles podem ter uma escapa dela de fim de semana com as suas amigas Margaret Shizomi Interpretado pela atriz Raquel Ogechu Kanu E Gri Tanaka Ketishi Eng Numa cabana isolada antes da partida de Gretchen Tipo uma comemoração né Depois de tomar a bebida que lhes foi dada pelo namorado de Margaret Wiley Interpretado pelo ator Clayton Royal Johnson Gretchen e Abe decidem dar um passeio à noite Acabam por se deparar com um barracão isolado E Gretchen decide com Abe ir lá dentro desse barracão Mas algo no interior assusta ambas e elas fogem Gretchen tropeça mas Zambi continua a correr Ouvindo a voz de Gretchen a dizer-lhe que está mesmo atrás dela Mas é um truque A verdadeira Gretchen ainda está dentro da cabana E não saiu correndo Quando Abe percebe que a sua amiga não está com ela Reúne as outras amigas, Margaret and Gri Para ajudar a encontrar a sua amiga E elas acabam encontrando-la Para onde você foi? Gretchen pergunta a Abe com uma voz acusadora e bem brava né Pois ela achou que as amigas deixaram ela para trás Pois pouco antes desse dia ela tinha prometido nunca abandonar Depois desse incidente Gretchen não é a mesma coisa Não é a mesma pessoa Ela deixa de tomar banho, machuca a sua própria pele Os seus lábios estão rachados e secos Ela também age de forma diferente No início ela parece deprimida Mas eventualmente a entidade assume mais completamente o controle Ela dá a Gri um brownie cheio de nozes e de maldade Causando-lhe uma reação alérgica severa Depois ela rouba o namorado de Margaret Ela insulta e envergonha a Abby em frente de todos os seus colegas de turma Felizmente nem Margaret nem Gri morrem no plano de Gretchen que estava possuída Mas ambas são levadas a correr para o hospital para cuidados críticos E a Abby que descobre através do caderno de apontamento de Gretchen Ao regressar ao barracão abandonado que algo sinistro aconteceu lá naquele dia E ela precisa realmente de alguma ajuda para se salvar Bom, agora como é que a Abby salva a Gretchen da entidade de Andlas? Bom, Abby vai ao guru fitness e religioso Christian Lehman Que é interpretado pelo ator Christopher Lowen em busca de ajuda Algumas semanas os irmãos Lehman fizeram uma apresentação O show deles é levantar pesos para Jesus Para a escola secundária de Abby Durante a performance, Abby notou como Christian estava fora de foco Incomodado pelo comportamento de Gretchen Por isso, agora ela localiza-o perguntando-lhe o que ele sabe a respeito do assunto Christian diz-lhe que Gretchen está possuída por uma entidade Ele está disposto a ajudar-lhe, ela fazendo um exorcismo Mas avisa, não vai ser fácil Abby é capaz de invadir a casa de Gretchen e drogá-la Porque foi isso que ela fez, né? Ela e Christian amarram ela então numa cama Da família de Margaret Christian começa a atormentar a entidade Invocando o nome de Deus e atirando água benta sobre Gretchen Eventualmente a entidade dá o seu nome que é Andras Mas Abby já o sabia Pois o nome foi pintado na parede do barracão Onde Gretchen foi possuída pela primeira vez Christian continua os seus esforços para exorcidar o capiroto Mas o capiroto apresenta-lhe um grande ser, um grande desafio Quando ele se transforma na forma da mãe dele Que havia falecido dele, né? De Christian Isto acaba sendo demais para ele Que fica perturbado e ele acaba fugindo Deixando a Abby sozinha lá para lidar com aquela situação Lá para tirar o capiroto da amiga dela Gretchen acaba escapando, né? Dos laços que ela estava amarrada E luta com a Abby Que não faz ideia de como exorcizar um capiroto em nome de Jesus Pois ela Pois algo que descobri lendo o roteiro desse filme É que Abby é judia e não cristã Por isso Abby tenta outra coisa Como ela é judia Então ela invoca o poder da sua amizade com a Gretchen Que eu achei algo meio fora de lógica, né? Depois de enumerar diferentes coisas que se ligam a ela e a Gretchen Ela diz a sua melhor amiga que ama ela Então o capiroto finalmente sai vomitado da boca de Gretchen E Abby ataca fogo no capiroto, tá? Então esse é o grande final Eu não gostei muito do final não, galera Achei muito... Muito fora de lógica Muito fácil isso aí, tá? Mas enfim, moral da história Não foram as escrituras Não foram as cruz que salvou a Gretchen do capiroto Mas sim a amizade de Abby Que ajudou ela ali A, sei lá, expulsar aquele capiroto, né? Então o filme termina com o afastamento de Gretchen Mas elas prometem amarem-se como irmãs Então elas permanecem melhores amigas, né? E continuam-se a visitar uma vez por ano Bem, galera, é isso Então até mais Obrigado por ver esse vídeo Deixa a sua opinião aí abaixo Espero que você tenha gostado dessa minha narração Você que tá vendo que ficou tão bom assim Mas acho que deu pra você entender como é o filme, tá bom? Se inscreva Até mais Deixe comentário abaixo Fui